Aqui, Manuel Jorge, da Rádio Manelostar, Portugal Um poema picante de Márcia Tonoli Desnudando a alma Te quero dentro do meu abraço Enlaçando o meu corpo Me protegendo Te quero no âmago do meu aconchego Me desnudando a alma Com o coração fabril Te quero bailando comigo aquela canção Que tão bem faz ao nosso coração Te quero como tudo Te quero como uma flor Desabrochando para você todo o meu amor E exalando no ar O mais doce perfume da minha essência Que te faz delirar E te faz o mais sublime dos mortais Por te ter dentro do teu ser Um alguém como eu Que só te quer dar amor Simplesmente te fazer feliz Sem regras Sem vírgulas Somente juntos Para sentir o amor Nos tocando assim Para a vida toda Recitado por Manuel Zorch Para a Rádio Manuel Lustar Portugal A Rádio da Lusofonia Feita a partir de Lisboa A Rádio onde você ouve mais poesia Recitada por este vosso anfitrião Que além de tudo mais É apresentador de eventos Cantor E às vezes Também poeta Um abraço a toda a Lusofonia Cumprimentos a Márcia Tonali Que foi a razão hoje De recitarmos este poema